Ative o que você acha do meu nome Squazer Squazer Uma merda Ô louco! Mentira que é o Eduzinho mesmo O Edu deu sub na live Caralhão! Edu, muito obrigado pelo sub, meu querido Prazer ter você aqui Mais ou menos, né? Mais ou menos Bem de leve Até que é um prazer Ai, é o Edu mesmo É, eu te dei oi agora que você me pagou, Edu A regra da internet Ele só dá oi pra quem paga a gente Agora eu saquei A gente tá tomando de alguém Bom, os dois mortos aqui já Ai, era um kit Ó, caiu dois caras contigo Eu vi Eu pensei que era um item Não era um item Ah, ele tá dentro da porra do meio Ah, eu vou morrer Calma, tô indo, não morre Vem pra mim Deitei os dois Meu amigo Atordoei um, mas o outro me acertou uma bala Meu amigo Tem mais um aqui na esquerda Aí, atordei o maluco de novo Beleza, matei a dupla ali Ah, o cara construiu Caralho, morro, cara Deitou, deitou, deitou primeiro Olha o segundo ali em cima Tá atrás de construção Nice Deitei um Ah, sério que eu ia resistir? Peguei outro Ah, agora eu acertei Aí eu trolei Aí eu trolei muito Socorro Ah, mas é muito azar, né, mano Eu abri o baú Eu puxar a granada de dança E o maluco puxar a MP5 É muito azar, velho Ah, o cara fugiu, velho Deitei, deitei ele, deitei ele Tem a dupla dele ainda Porque eu... Você deve ter um de capacete, né? Aí, 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 aí Tá aqui do meu lado Ah, ele tá de shot, gato Porque não tira, né? Ok, todo shoot dele Morto Aí, 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 tomei Tô tomando Eu meei o dois Eu tenho dois sentidos Então, em choque lá Então, em choque lá Vamos cá, em choque agora Olha, eles usaram o velho Eles usaram o velho Ah, que burro Ele errou Ele errou, ele errou, ele errou o sol Que imbecil Ele trata pior ainda que ele Caraca, que maluco burro, cuzão Olha o bobão ali, já Opa, já tomou, 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 tomou Já deitei um, já, hein? Nossa, montava de bazuca, velho Ainda bem que eu já deitei Acertei o do meio Boa Deitei um Deitamos ali de cima Em dois, cai dois Mortácio Mano, eu tô morrendo com uma Sky Com 999 balas 999 madeiras 999 tijolinhos É, que merda, hein? Caralho, eu acredito Que a gente morreu com gás, velho Na moral, velho Ó, um airdrop ali Cê tá vindo? Eu não sei jogar esse jogo Ó, agora vem uma porra Ó, tem que ir a arma dourada por aí Ganadeira dourada, hein? Dá pra ganhar Agora é vitória Enche os caras Enche os sacos dos caras Enche os sacos dos caras Vai, tá parado Tá parado Boa, Andris Vai, levantou, levantou Vai, vai, vai Falta um, falta um, mano Falta só um desse squad, velho É só os dois lá em cima O safe tá do seu lado É aqueles dois em cima do morro, né? É, só que você tá no safe Eles não Eles tão morrendo pro jogo Eles tão morrendo pro jogo Boa, boa Ele voando, voando Em cima de você Só falta ele Boa, moleque Finalizei Eu tô na frente do caminhão vermelho Parado, ali, ó Tentando pegar ele, né? Muito Boa Derrubei outro Tem quatro caídas aqui Olha essa arma, velho Alguém me ajudou Que eu vou uma bala Tem quatro caídas aqui comigo Tá levantando ele Tá levantando ele Ah, eu perdi que é uma arma, velho Não tem arma Tudo morto aqui Tô indo aí, Delizinho Ele vai entrar Acabou de falar Tá vingado Valeu Não morre Não morre Que eu tô voltando Achei que eu reclamei Olha o time na sua frente Tô vendo aqui Opa, aí quase trolei Tem mais cara? Aí, aí Trocando comigo Dois mortos aqui já Mais dois Ô, alguém quer fazer a conquista do caminhão de sorvete aí? Na moral? Vai quebrar ele? Quebrar só Tá chegando aí Quebrou, quebrou, quebrou Ah, nem fudendo Não fudendo, nem fudendo Esquece Vem não, vem não, vem não Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vem não Vamos, porra Vamos, porra Bate ele Dá um tapa Dá um tapa Pra você ver Olha a vida dele Meu amigo Vamos, ó Já foi 3 mil, mano Vamos, vamos, vamos Uma hora depois Foi metade, porra Foi metade Vamos, bora Duas horas depois 10 mil, clã Vamos, bora 90% já foi, caralho Os caras da época Ele ia ficar olhando Onde trouxa lá, velho Aê, porra Porra Droga É porra Nenhum Droga Nenhum Caralho Caralho É o que apareceu aqui em cima O que? Já tinha visto isso aqui? Já tinha visto isso aqui, meu tipo Mentira 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 que você matou o time inteiro assim Que tu fez isso É mentira, mano Caralho, é mentira, velho Que tu fez isso, mané Rapaz, ele pegou todo mundo de quatro Quarenta de escuro do um Ah, sério que eu não matei ainda Trolei muito, velho Matei um aqui Morto, valeu quem me salvou Onde que ele tá na casinha, tu é tal? Tá atrás do pezinho daquela estrutura ali Aí, matei, 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 matei Tem um cara na base na sua esquerda, rapaz Cuidado, atrás de você Ah, eu enrolei, enrolei com o negócio Ah, mano, eu deixei a doze, velho Ah, vai tomar no cu Eu troquei a doze pela pote, velho Meu amigo Dança, dança, fudido Dança, 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 dança Mano, que isso Aí, pneu que eu sei Aí, pneu que eu sei Aí, pneu que eu sei Tem outro cara aqui, eu tô ligado Não é só isso Ah, como é ruim, eu gastei em doze Pronto, esse aqui tá morto Ele tá aqui na última parede da dieta Na última parede da dieta Tá morto, não, tá morto não Tá vindo, tem amigo Tá morto, tá morto Entra, entra, entra Trazamos um time Roubou aqui Caralho, deu muita munição, deu muita munição, velho Derrubei um aqui Que isso? Sim, dá um enx feio, dá um enx feio Matei, matei Boa time, caralho Eu tô de pistola, ele tá de M16 Ah, aí foi triste Ih, o cara acabou de puxar aqui a outra aqui pra mim Entra um salvador Ah, eu tô correndo aqui Ah Calma aí, que eu tô levantando Eu peguei a pistola, o cara pegou o baú Aí, aí, aí Aí se lascou, hein, amigão Olha isso, mano Tá aqui dentro? Boa, boa Derrubou, boa O Pático derrubou Ah, esse aqui tá com esse cara Aqui, bati-buco, meu mundo Que? Eu não vi ele Eu tô sem barra, la puta Assustei eles, assustei eles Ele vai me matar, ele vai me matar Ele vai me matar, ele vai me matar Pega a minha arma, pega a minha arma Se ele me matar Não, o que é isso? Cadriz, calma, letrão Vai, letrão, acerta um tiro no cara, filha da puta Eu? É um só, um só? Eu que eu burrou Eu vou tayo, botar um tiro no caantano Tem mais, tem mais Tem mais, tem mais Tem mais Tem mais Gastavino, tenemos Gastavino Tenemos, gastavino Weice Salalyли,альные Valeu, Gabriel Valeu, Gabriel Olha isso, velho. O cara tem 80 mil de shield. Olha o outro lado, o outro lado. Então, esconde, esconde o outro lado dele. Tá sem shield. Cai, desgrama. Cai, desgrama. Mais um morto. Falta um, né? Vou morrer. Derrubei o cara lá que a gente tava vendo. Tem um cara rushando na direita de vocês aí, ó. Ah, não. Não buga agora, filha da puta. Deitei um deles. Tô muito fodido. Tá atrás da casinha verde lá. Vou tô sem refúço. Eu ia subir aqui. Não! Tem dois caras! Tem um, tá atrás de você, Moch. Você tem munição! Correu! Tão um thread. Nossa, queria investigar, só. Fiquei correndo em cima. Não tinha o que fazer, mano. Eu vi que ele tinha dois aqui, Pati. Tem dois caras aí. Ih, botou todo mundo pra dançar. Tem mais um cara vindo aí. Tem uma moitinha atrás de você, Pati. Tem uma trap aí, né? Tem uma trap aí. É a minha trap. E tem uma de você, Pati. Morre, desgraçado. Ai. Fudeu. Não tenho mais arma. Não tenho mais munição. Tá a moitinha atrás de você. Cuidado, moitinha, moitinha. Ai, ai, ai. A moitinha. Mano, eu tava sem munição, velho. Nunca se trai um companheiro. Eu tô passando a mão na bunda dele enquanto a gente plana, ó. Que bonitinho. Olha, olha, olha. E olha, nossos negócios tão... Caralho, moleque. Que isso? Tô me sentindo naqueles negócios de paraquedismo. Olha, o nosso negócio não consegue alinhar, tiozão. Baixa. Ai, não, não. Não passa tão longe. Faz uma estrela no ar. Caralho, é um show de paraquedismo, velho. Isso eu nunca tinha visto. Tem que abaixar um pouco mais. Aí eu trollei. Deixa eu ir para os ladinhos, para o Drisco chegar em mim. Não, baixei muito. Aí deu ruim, hein, Kla. Vamos abrir, vamos abrir juntos, vamos abrir juntos. Olha, que bonitinho, mano. Puta, o amor é lindo, né, velho. Na moral. Olha o pau comendo ali, ó. E aí o Drizzi descendo. Ritimizado. Fica tranquilo, Drizzi. Eu cuidarei de você. Obrigado. Fica tranquilo, Drizzi. 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 Fica tranquilo, Drizzi.